Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar aqui sobre uma dificuldade que pode acontecer em muitas casas de famílias homeschoolers, que é querer apressar os nossos filhos. Muitas vezes nós ouvimos falar sobre cada criança tem o seu tempo e cada criança se desenvolve de acordo com as suas características naturais e tal, que a gente não deve apressar essas crianças. Mas quando nós vamos para a prática, isso ainda acontece muito. Quantas vezes nós comparamos os nossos filhos com os filhos de outras pessoas? Poxa, aquela criança tem a mesma idade do meu filho e já sabe fazer aquilo e o meu filho não sabe, né? Então assim, quantas vezes nós nos deixamos levar pela comparação, inclusive pela comparação da educação escolarizada, né? Essa ideia da mente escolarizada nos faz sempre querer que os nossos filhos estejam adiantados, né? Estejam, ah, eu quero que o meu filho saiba mais do que o coleguinha que tá na escola, porque assim eu não vou ter que responder nada se quiserem me confrontar sobre o homeschool. Esse tipo de dúvida, esse tipo de coisa acontece, gente, acontece sim. E essas coisas nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado porque nós podemos gerar sérios prejuízos na vida dos nossos filhos e até mesmo o desinteresse pelo estudo, né? Quantas vezes já me deparei comigo mesma aqui em casa tentando, incentivando algo, tentando ensinar algo que minha filha não tava pronta pra receber aquilo ainda, né? Desenvolver uma habilidade nela que ela ainda era muito nova ou que ainda não tinha desenvolvido completamente a capacidade pra fazer aquilo. E nós vemos o quanto isso influencia, né? Porque é um gasto de energia muito grande que você tem pra tentar desenvolver aquela habilidade na criança. É um tempo gigante de investimento que você tem ali, entendeu? Não tô dizendo que você não vai colher frutos disso, né? Por exemplo, hoje em dia existem métodos até pra ensinar bebês a ler. Então assim, se você tiver querendo realmente fazer aquilo, você vai colher os frutos. Mas assim, quanto esforço, quantos momentos até mesmo estressantes você vai ter que passar pra poder chegar ao objetivo que você tá querendo chegar com o seu filho? Agora, por quê? Por que desenvolver isso tão mais cedo? Por que desenvolver isso agora com o seu filho se você tá sentindo que tá uma trava ali, um bloqueio, que aquilo ainda, o seu filho não tá pronto pra receber aquilo, né? Nós precisamos estar sensíveis às necessidades dos nossos filhos, às capacidades, às habilidades, a tudo que tá se desenvolvendo, né? Quantas vezes eu quis ensinar a minha filha a brincar com os brinquedos de montar, entendeu? Encaixar e montar quebra-cabeças ou segurar um lápis corretamente, né? E todas essas coisas me exigiam ali um esforço, bater naquela tecla e tal, e dar exemplo e tentar tentar, vamos de novo e tal. E assim, quanto mais você tenta fazer aquilo com a criança, mais ela tende a retroceder naquilo, mais ela quer se afastar daquele objeto, daquilo que você tá tentando ensinar, porque ela sente que ela não tem aquela capacidade ainda e isso pode acabar se tornando algo muito cansativo e estressante, tanto pros pais quanto pras crianças. Isso não só em habilidades, isso também tem às vezes em estudos, às vezes em alfabetização, né? Não é porque o filho de alguém aprendeu a ler com 4 anos que o seu filho tem que aprender a ler com 4 anos, porque se o meu filho aprender a ler com 7 anos, ele vai ser menos inteligente do que aquela criança que aprendeu a ler com 4 anos. Não é assim, gente, as coisas não são dessa forma. Nós precisamos ter calma, né? Ter calma com a educação dos nossos filhos, porque o aprendizado que acontece naturalmente, que acontece, que é o que nós desejamos, né? Que é aquele que é mais atraente pras crianças, que é um aprendizado leve, ele acontece também respeitando o tempo da criança, né? Algo que quantas vezes eu tentei, tentei, tentei aqui e depois decidi desistir e deixar por um tempo, dar simplesmente uma liberdade para a criança, para que ela se interesse ela própria por aquilo no momento em que ela se sentir pronta e, de repente, lidar com o fato de que a criança tinha desenvolvido aquela habilidade sozinha, sem ninguém, incentivar aquilo, né? Então, assim, não é que você não vai conseguir ensinar o seu filho a ler até os 2 anos, se você quiser. Hoje em dia tem métodos aí para os pais que são muito aprestadinhos. Se você quer ensinar alguma coisa para o seu filho, naquele momento, às vezes, por algum motivo, assim, eu quero que o meu filho saiba isso, eu quero que ele seja adiantado de alguma forma. Não é que você não vai atingir esse objetivo, mas a que custo, né? A que custo isso? Quanto mais nós forçamos os nossos filhos, mais desinteresse no aprendizado nós geramos. Pelo contrário, quando nós damos liberdade aos nossos filhos, né? Quando nós promovemos para ele um ambiente propício, uma atmosfera propícia ali para o aprendizado e deixamos essas crianças na liberdade, é natural que elas vão desenvolvendo habilidades. Muitas dessas habilidades que eu tentava desenvolver com a minha filha precocemente, hoje eu vejo ela se desenvolvendo sozinha. Eu não precisei falar para ela agora como segurar um lápis e ela aprendeu a segurar um lápis sozinha, entendeu? Eu não precisei falar para ela como montar uma casinha ali com os blocos de montar, porque a partir do momento que ela viu que ela conseguia, que ela tinha coordenação suficiente para encaixar uma coisa na outra, automaticamente a criatividade de como montar diversas casinhas, castelos, tudo, foi natural, né? Então, assim, temos que aprender a ter calma com as nossas crianças, a respeitar o tempo delas e deixar que elas nos mostrem quando elas estão prontas para receber esse determinado conteúdo, quando elas estão prontas para desenvolver determinadas habilidades, não é verdade? Então, esse é o recado que eu quero passar para vocês. Não apressem os filhos de vocês, nós tendemos a não ganhar nada com essa pressa, só a perder. Então, assim, não apressem os filhos de vocês, pelo contrário, estejam atentas, deem liberdade para esses filhos, estejam atentas ao momento propício para desenvolver aquela habilidade. Vocês vão ver o quanto os filhos de vocês vão crescer em coisas que vocês gostariam que eles desenvolvessem, sem a necessidade de vocês ficarem em cima. Eles vão desenvolver por conta própria e isso é muito gratificante, né? Então, é isso, gente. Eu espero que esse vídeo, de alguma forma, tenha ajudado um pouco vocês, tenha trazido um pouco mais de calma. As coisas não estão perdidas, o seu filho não precisa ser o mais rápido, né? O que aprendeu primeiro todas as coisas, tá bom, gente? Tenham calma, todas as crianças vão desenvolver as habilidades, nós só temos que estar sensíveis ao momento certo para isso, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, compartilhar com outras mamães que também estão precisando ouvir alguma coisa parecida, né? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, se vocês gostam do nosso conteúdo, tá bom? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, como é que tem sido essa experiência para vocês. E até a próxima!